A Morte da Cabe, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês de looks reais da semana. Eu tô há séculos pra poder fazer esse vídeo, só que toda vez que eu me arrumo, eu saio correndo, tô atrasada e aí eu não faço o vídeo, né? Vou começar a fazer esse vídeo de looks reais da semana. Então, se você quer o de paraquedas aqui, já se inscreve no canal que tem muito provador, tem muito tour, tem muita comprinha, tem tudo de bom, tudo de moda. Não se esquece, hein, gente? Já me segue lá no Instagram também e eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje eu vou dar a saídinha que eu vou no médico. Aí eu coloquei esse cropped aqui que é de tricô, que é lá da Renner, tá? Eu comprei, é tudo na Promô, né? Tudo Promô. Comprei baratinho nele. Tinha nele em tom azul, rosa. Não sei se ele ainda tem, tá? Ele tem essas ondinhas. Essa saia midi de poá, que é a coisa mais linda. Ela tem esse abotoamento aqui frontal. E ela tem essas fendas, gente. É muito linda. Ela é da C&A e ela é antiga, tá? Deve ter... Foi antes da pandemia. Ela é muito linda. Aí eu coloquei pra quebrar esse preto e branco, essa sandália flat aqui, verde. Que é a coisa mais linda da Renner, que eu comprei. Quando acabou a pandemia. Acabou a pandemia? Não, que a gente ainda tá. Quando acabou, que o shopping abriu e tal. Eu coloquei, comprei ela. Aí eu coloquei esse reloginho aqui, que é da Técnicos. Comprei lá na Riachuelo. Riachuelo, pulseirinha. E esse brinquinho aqui, que eu não sei de onde é. Acho que eu comprei lá no céu da cidade, há um tempão atrás. Não botei cordão. Cabelo tá assim, né? Faz um coque, tá arrumada. Óculos, show. Que eu também não sei nem de onde é. Oxer. Nem lembrava. Se óculos é bom, abessa. Então é isso, meninas. Vocês fiquem coladas aqui comigo, tá? Porque eu vou mostrar muitos looks. Lá no Instagram também. Eu tô botando foto direto, tá, gente? Fazendo reels. Fazendo tudo pra vocês. Então vocês vão lá. Que lá a gente interage assim, mais dinamicamente, né? Vocês perguntam, eu respondo na hora. E eu amei o look. Até amanhã. Oi, amores. Beijo. Mais um look aqui na real. Hoje eu tô saindo aqui pra gravar pra vocês. Eu não sei que shopping que eu vou. Mas eu me arrumei toda, porque eu também não sei se a partir de semana que vem o shopping vai fechar. Então vamos usar as roupas que a gente tem, né? Então eu vou... Eu botei esse brinco aqui que eu tô com ele direto, gente. Deixa eu... Não tava focando. Ó, vou mostrar. Ver se foca. Foca, filhinho. Foca. Um pouco de foca. É um brinquinho dessas lojinhas aí baratinhas. Esse cordão aqui foi a minha irmã que me deu. Lindo. É... O lookinho todinho é da Renner. Gente, comprei isso aqui sem querer, o conjunto. Esse cropped é da A-Collect, essa roupa. Eu comprei na promoção da Black Friday. Esse cropped é lindo. Aí tem uma amarração aqui. Aí você pode botar mais pra cima ou mais pra baixo. E arrumar. E essa calça aqui é linda, maravilhosa. Esses botões maravilhosos. Tem esse detalhe aqui de aladinha aqui embaixo. E essa mule, gente. Pra andar no shopping tem que ser essa mule. Ou tênis. Eu vou levar um saltinho. E tô de reloginho. Botei uma pulseirinha aqui. E apareceu uma sujeira aqui no meu braço. Haha. Tirar. Então é isso. Até o próximo look. Ah, não foquem que eu não tô saindo todos os dias, não. Por isso que eu não tô botando dia da semana. Eu vou formar sete looks e botar pra vocês, tá? Então, é isso. O que vocês acharam? Se vocês gostaram. Ah, peraí. Que é a bolsinha. A bolsa eu vou levar essa mala aqui comigo. Que é da C&A. Tá? Toto atitorado e terracota. Amores, mais um dia. Mais um look aqui na real pra vocês. Vocês me pedindo tanto. Tanta roupa que você compra, Patrícia. É verdade. Eu vou fazer muitos looks para vocês. Gente, hoje eu vou lá gravar. E aí, ó. Nem deu tempo de arrumar cabelo. Tem que ser tudo correndo, gente. Tudo... Rapidinho. E aí eu vou botar... Eu botei... Eu vou botar. Eu já botei, louca. Eu coloquei esse brinco aqui, que é lá da Renner. Aqui um é lilás. E o outro laranja. Mara. Maravilhoso. Gente, isso aqui combina com tanta coisa. Nem eu acreditei. Foi a Aninha que escolheu. Coloquei essa blusinha aqui que eu mostrei para vocês no provador da C&A. É uma blusinha lilás. Essa aqui é tamanho G, ó. Mas ficou super legal. É de manguinha. Socialzinha. E coloquei com esse short que eu também encontrei lá na C&A. Eu estava sem short jeans. Porque o short que eu tinha era mais curto. Entendeu? Agora eu gosto de short assim. Para poder usar com blazer, se tiver que usar. E aí, menina. Eu estou de C&A. Short da C&A. Que é um short clochar. Tamanho 40. Vestiu super bem. E eu botei esse cinto aqui por cima. Para dar uma arrematada no look. Que também é da C&A. Ele é de elástico aqui. Essa parte é elástico. E coloquei com essa mule. Porque eu vou fazer provador. Então tem que ser coisa prática. Que coloque, tire rápido. E aí eu botei essa bolsa, gente. Porque eu ia de tênis branco. Mas aí eu resolvi botar a mule. Que é mais rápido. Essa bolsa aqui faz maior sucesso. Todo mundo me pergunta. Da onde é esta bolsa. Essa bolsa é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ela vem com duas alças. Tem essa que também combinaria. Mas aí pode ficar muito carnaval por causa do cinto. É assim. E vem com essa alça branca. Ela eu comprei numa feirinha. Sabe aquela feira? Ela é lá em Itaipava. Tem uma feira de Itaipava. E o nome do estande da moça é Lê Acessórios. Ela tem Instagram. Aí ela tem loja em Petrópolis e Itaipava. Eu acho que tem outras lojas. E ela vende também pelo Instagram. Ela tem várias bolsas lindas. Essa eu amei. Na época eu paguei acho que 120 reais. Mais ou menos foi 120, 130. Se vocês acharem ela lá no Instagram. Me pergunta aqui do direct que eu coloco o arroba dela, tá? Aí me marca lá com ela. Tá bom? Beijinhos. Até amanhã. E me conta aqui se vocês gostaram do look de hoje. Tchau. Meninas, mais um look aqui pra vocês, tá? Eu acho que eu dei uma engordada. Ah, que esse negócio tá meio assim, ó. Eu decidi colocar esse vestido aqui que é lá da Aquamar. Tem aqui no vídeo de comprinhas do ano passado. Só agora que eu vou conseguir usar. Ele é um vestido transpassado. Tá? Ele não tem mais no site. É do ano passado. Do início do ano passado. É de poar. Adoro essa combinação de marrom com preto. Aí eu coloquei esse colar aqui que a minha irmã me deu. Eu não sei de onde é. Ela me deu de Natal. E esse brinquinho aqui, ó. Tá embaçado. É uma argolinha. Vem de lá na Renner. Ela... Vem três. É uma laranja. Essa. E... Uma azulzinha que tem um chifrezinho. Dente de... De chifre? Não, gente. É um dente de elefante azul. Eu acho que ainda tem pra vender. Tá R$19,90. É relógio. Esse relógio é da Técnicos. E duas pulseirinhas. E coloquei essa sandália também que é da Aquamar. Que eu comprei na mesma época. Então é isso, gente. Eu vou lá gravar, né? Porque os shoppings reabriram. Esse vídeo está meio assim, espaçado, tá? Não foi nem look da semana. Foi look do mês, né? Porque não pode sair. Então é isso. Vou ver se eu gravo bastante coisa legal lá pra vocês. E... Eu amei essa roupa. Beijinhos. Amores, o último look da semana que virou mês, tá? Me desculpem, gente. Mas aí virou. Consegui fechar aqui o... O vídeo. Quase não foi, hein, gente? Eu hoje eu vou lá no shopping Village Mall. Aí eu fiquei pensando assim. Que roupa que eu vou? É de rico? Mas eu não posso ficar muito arrumada? Porque isso é coisa de pobre. Isso é arrumar demais, né? Ai, gente. Eu não sei. Eu botei essa roupa aqui. Não sei. Depois vocês me contem aqui se vocês gostaram. Também tem que ser uma roupa prática pra eu poder filmar, né, gente? Olha aqui, ó. O óculos tá escondendo a coisa mais linda, que é essa blusa. Essa blusa é da Aquamar. Eu comprei... Deve ter uns seis meses, mais ou menos, tá? Ela é de tricôzinho. É um cropped. Com a manguinha bufante. Aí é um azul acinzentado. Lindo, tá? Aí eu botei meu cordãozinho de ouro, que eu dei na minha vozinha linda, que tava no céu, quando eu era bebê. Esse cordãozinho, gente. Meu Deus do céu. O brinco é lá da Renner, tá? Que tem esse dentinho azul. Eu sou uma pessoa combinada. E botei essa calça nova, gente. Quis estrear a calça nova. Paninho de piquenique verde, com a minha sandaninha nova. Gente, tô toda nova hoje. Reloginho da Técnicos. E esse óculos que é da Renner também, gente. A Renner tem que me patrocinar. Em nome de Jesus. Ah, e essa bolsa aqui que vocês sempre me perguntam de onde é, gente. Essa bolsa, ela tem duas alças. Essa branquinha e uma azul. Ela eu comprei com essa Itaipava. Então, tem uma feira lá que vende várias coisas. É, comida, roupa. E tem um stand lá que vende só bolsa. Que o nome é Le Acessórios. E ela tem loja em Petrópolis. Ela tem loja no Instagram. Não sei o que ela fala pra vocês. Eu vou botar aqui embaixo o Instagram dela. Porque ela vende. Ela manda pra todo o Brasil. Tá? Beijinho, gente. Já falei demais. Muito obrigada. Tá? E até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Se cuidem. Tchau. Tchau.